Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiça, ferventes no Senhor, os longos bem-singidos de verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor, Tomai da fé o escudo que pode vos salvar, dos dados inflamados que vem nos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura, tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo, com coragem, unidos em amor. O inimigo breve, assim se vencerá. E some os pés nossos, Jesus no lupo orar. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, pra seres vencedor. Amém. 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 Amém.